Fala aí galera, achei que ia ser pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 2 e pra falar do multiplayer, mais um vídeo noticiário aqui pra vocês e a notícia de hoje é muito bombástica, é exatamente o que vocês leram no título, vocês devem ter lido e assustado, mas sim, realmente, aparentemente no Black Ops 2 a gente vai poder dar prestígio também nas nossas armas, sim, exatamente, cara. Eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, então fiquem ligados. Primeiro de tudo, vamos só dar uma clareada aí pra quem não sabe o que é Prestige. Prestige nada mais é que um reset que você pode fazer quando você chega no nível máximo com o seu personagem, né, até o Modern Warfare 3 era assim, no MW3, por exemplo, né, o nível máximo é o nível 80, então quando você chega no nível 80 você pode dar um Prestige, e aí o seu level volta pro nível 1, você perde todas as armas que você já conquistou, você perde praticamente tudo que você já tinha conseguido no multiplayer em troca de ganhar ali um emblemazinho diferente, as coisas assim. É uma forma de você continuar sempre upando, né, vamos falar assim. E até o MW3, a única forma da gente dar Prestige era no nosso próprio personagem, certo? Porém, no Black Ops 2 parece que a gente também vai poder dar Prestige nas nossas armas, cara. Assim como no MW3, o Black Ops 2 também vai trazer o sistema de level nas armas, né, eu já trouxe essa informação aqui pra vocês, no MW3 vocês sabem que as armas podem ser upadas do level 0 até o level 31, no Black Ops 2 também vai ter um sistema de level, né, de XP pras armas, não se sabe ao certo qual vai ser o level máximo, né, das armas do Black Ops 2, mas vai existir esse sistema, só que ele não vai liberar camuflagens e coisas assim que nem acontecem no MW3. No Black Ops 2, a única coisa que o level das armas vai liberar são os attachments da arma que você tá usando. As camuflagens vai ser através de challenges e tal. Mas foi revelado pelo Vonderhaar no Twitter esses dias atrás aí que, sim, a gente poderia dar Prestige nas nossas armas do Black Ops 2. Ele tweetou a seguinte frase. Pois é. Esse tweet ele mandou pra um cara, pra um youtuber gringo que se intitula Prestigious Key. Ele nem é um youtuber muito grande nem nada, mas ele tem uma certa influência lá com o pessoal de COD e tal. Ele tava lá naquele grupo de youtubers que foi jogar lá os mapas Overflow, o mapa Hijacked, que eu trouxe conteúdo aqui pra vocês também recentemente. Ele é um dos Call of Duty VIP e ele tweetou isso, né? O Vonderhaar tweetou isso pra ele. Já, obviamente, propositalmente, né? Pra todo mundo ver e já começar a criar essa especulação toda. Claro que muita gente começou a mandar perguntas pro Vonderhaar pra ele esclarecer melhor isso. Vários sites começaram a noticiar essa informação, né? E realmente tá tudo muito obscuro ainda. A gente não tem tanta certeza, assim, né? É claro, o Vonderhaar tá tweetando, então muito provavelmente vai ter Prestige nas armas, né? Então, aparentemente, a gente vai poder dar Prestige até duas vezes nas nossas armas. Só que a gente não sabe ao certo como que isso vai funcionar direito, né? O que que isso vai oferecer pra gente? Qual vai ser a premiação de você dar Prestige? Se isso não vai mudar nada? Se vai deixar a arma mais forte? Se dá pra você aumentar alguma coisa na arma? Usar mais uma teste? Não se sabe, certo? É tudo especulação por enquanto, né? Mas, pelo menos, a gente já sabe que sim, a gente provavelmente vai poder dar Prestige nas nossas armas do Black Ops 2. Como eu disse, várias perguntas começaram a ser enviadas, né? Pro Vonderhaar pra ver se ele esclarece melhor a situação. E ele não respondeu muita coisa, obviamente. Mas uma das coisas que ele respondeu é que, quando você faz um Prestige normal, isso não afeta o Prestige da sua arma, né? Então, tipo, você deu um Prestige normal, você chegou no nível 55 lá no Black Ops 2, deu seu primeiro Prestige. Isso não vai resetar a XP da sua arma e atrapalhar o seu Prestige da sua arma, certo? Então, teoricamente, quando você der Prestige no Black Ops 2, isso não vai tirar o XP, não vai tirar tudo que você já conquistou pra sua arma. Você vai poder continuar todo o progresso nos próximos Prestiges, né? E isso leva a crer que, muito provavelmente, não vai ser tão fácil assim dar Prestige com as nossas armas, né? Porque, já que não vai resetar quando você der seu Prestige comum, muito provavelmente o Prestige de arma deve ser um pouco mais demorado do que um Prestige de level comum do seu personagem. Já que você vai ter todos os seus 10 Prestiges pra estar upando sua arma e melhorando ela, fazendo, então, os dois Prestiges que você queira fazer. O que, muito provavelmente, a galera vai querer fazer. Porque, muito provavelmente, também vai ter alguma bonificação pra quem fizer os dois Prestiges, né? Acho que eles não iam deixar, na verdade, né? De presentear o cara que foi lá e deu os dois Prestiges. Porque, muito provavelmente, quando você der um Prestige com a sua arma, você vai perder todos os Attachments que você já tem dela, né? Porque, como eu falei, o level da sua arma é que vai liberar os Attachments dela pra você. Dando Prestige com a sua arma, muito provavelmente você vai perder todo o level e todo XP que você já tem com a sua arma. E, consequentemente, os Attachments vão embora junto e você deve ganhar alguma coisa em troca disso, muito provavelmente, né? Mas, como eu falei, é só suposição minha. Tá muita coisa secreta e a gente só pode supor as coisas aqui por enquanto. E, no mais, é isso, cara. Era essa a informação que eu tinha pra passar pra vocês. Realmente, bem surpreendente. Acho que ninguém esperava eles adicionarem Prestige no level das nossas armas, né? Prestige nas nossas armas. Acho que a grande dúvida agora é o que esse Prestige vai dar de bonificação pra gente, né? Qual que vai ser a vantagem da gente dar um Prestige com a nossa arma? Será que isso vai realmente deixar a arma mais forte? Se a gente vai poder, sei lá, aumentar um ponto de dano, um ponto de range, ou vai, sei lá, liberar um Attachment novo? Não se sabe. Vamos esperar só quando o jogo sair que a gente vai saber. A própria Treyarch vem falando bastante que tem várias coisas que a gente não vai saber antes do jogo ser lançado. Tem várias coisas que eles estão mantendo em segredo, tanto da campanha, quanto do multiplayer, quanto dos zombies, né? E que a gente só vai descobrir quando o jogo for lançado. Muito provavelmente, o que a gente vai ganhar por dar Prestige nas nossas armas seja uma dessas coisas. Bom, mas, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que, muito provavelmente, hoje à noite eu devo estar fazendo uma live stream, né? Respondendo perguntas de vocês sobre Black Ops 2, sobre BGS. Vocês sabem que eu joguei o BO2 lá na BGS. E tem algumas coisas que eu esqueci de comentar no meu vídeo de ontem. Aliás, se você não viu meu vídeo de ontem, veja, porque foi tão aguardado o vídeo dando minhas impressões, minha opinião sobre Black Ops 2, depois de ter jogado ele finalmente. O link vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma conferida. E sobre a live stream, caso eu realmente for fazer, eu devo soltar um vídeo de aviso aí no canal, um pouco antes da live começar, pra vocês ficarem antenados. Mas quem me segue no Twitter também já vai ficar sabendo bem antes que eu vou fazer live, se eu vou mesmo fazer ou não. Se eu não fizer hoje, muito provavelmente faço no sábado ou no domingo, não sei. Mas eu quero sim fazer uma live respondendo as perguntas de vocês. Então, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. E, se possível, o seu favorito pra ajudar na divulgação e valorizar o trabalho. Comentem abaixo aí o que vocês acham sobre toda essa questão de prestígio nas armas. O que vocês acham que a gente vai ganhar em troca desse prestígio. E é isso aí. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.